Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima É muito bom estar com vocês aqui no Cabeça pra Cima, saudades, ando pelo Brasil muito ultimamente e sempre ouço todo mundo falando do programa, agradecendo pelo programa, pela Celeste que está aqui direto e que bom poder participar um pouquinho, fazer, né, colocar algumas poucas pecinhas do quebra-cabeça do Cabeça pra Cima, estar com vocês, agradecendo, claro, os nossos semeadores e sempre, sempre fazendo o desafio pra que você se junte a nós e faça parte dessa história sustente esse projeto missionário, ele é um projeto que leva a palavra, leva o entretenimento, leva a Cristo na maioria do tempo em lugares que nós não podemos entrar nem que quiséssemos, nem que estivéssemos disponíveis mas a Boas Novas está lá e ela entra e nós agradecemos então a cada um que sustenta, abençoa e ajuda esse projeto nesses 23 anos. Hoje nós vamos debater sobre o momento atual do Brasil e é um tema que de alguma forma está sendo debatido o tempo todo, né, tanto se falava, por exemplo, quer ver uma coisa? Da Zika e agora finalmente estamos falando da Olimpíada porque realmente ela está próxima mas todo o nosso jornal a cada dia tomado com um novo fato que ocupa todo o tempo de tão, né, a gente pensa não, não tem como acontecer algo maior ou pior, mas consegue acontecer que nos assusta e nos mostra que o nosso país está em crise moral que posicionamento, o que nós devemos fazer como população? O que nós devemos fazer como igreja? Pois é, o que nós vamos debater no programa de hoje, fique ligadinho, participe, sugira sempre temas para o programa, nós teremos o maior prazer em atender ao seu pedido Vamos então ao informativo e voltamos com o debate O Brasil passa por um momento difícil As reivindicações diversas expressam o grau de insatisfação popular com o aumento crescente da coleta de impostos com os desvios de dinheiro público e com o mau emprego de bens e patrimônios da nação resultando na precariedade de investimentos em áreas essenciais como a saúde e a educação O profeta Isaías, na Bíblia Sagrada, descreve uma sociedade muito parecida com a atual quando os crimes são cada dia mais comuns e a justiça é posta de lado a verdade e a honestidade passaram a ser cada vez mais raras Para muitos líderes cristãos, o momento atual exige da nação brasileira oração, vigilância e cautela E conosco, hoje, para debater, eu tenho a alegria de receber três líderes que andam, viajam um bocado pelo Brasil mas também cada um desenvolve o seu ministério Glaucio Coraiola, que é a posse do ministério Servo da Orelha Furada De repente, mais tarde, ele pode até explicar bíblicamente o que isso significa porque às vezes as pessoas não sabem o que é um termo bíblico É um grande prazer recebê-lo aqui hoje, especialmente com esse tema Bem-vindo. Um prazer novamente estar aqui na Boas Novas, do cabeça para cima Sempre que eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho a oportunidade de participar Muito obrigado pelo convite e por estarmos aqui Tá certo! Também conosco a Luísa de Moraes, que é pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã Pastor, bem-vindo! Muito obrigada pela presença e o tema de hoje é bom! É, verdadeiramente é muito bom E eu agradeço o convite tão honrado que nos foi feito E para nós é uma alegria estarmos aqui Beleza! E para completar o nosso quadro, que legal, uma mulher Não estou aqui sozinha hoje, às vezes estou Ninguém mais, ninguém menos do que Neuza Itioca Que é do Ministério Ágapi Reconciliação Alguém que eu conheço há muitos anos já Vários vezes ela esteve lá em Belém Em Manaus, enfim, a gente não tem tanto contato Mas já são muitos anos que a gente se conhece E acompanha o seu ministério Bem-vindo, é uma alegria muito grande também Foi uma surpresa! Pois é! Mas como é que você está aqui? Mas a gente prepara! Muita alegria e muito obrigada por essa oportunidade Tá certo! Bem, a gente viu, eu fiz a abertura, vimos o informativo Eu estava até referindo a isso um pouco antes da gente entrar no ar E vou colocar isso como ponto de partida, na verdade Quando Deus, enfim, o nosso Deus Criador Tratou primeiramente com Israel e depois com Judá Ele tratou nesse sentido preventivamente A visão dizendo, olha, não façam isso, aquilo e tal Por quê? Porque é algo que vai fazer com que a minha bênção seja retirada Eu me afastarei de vós se vocês entarem pelo caminho da idolatria Se vocês entarem... E tipo assim, de repente muitas pessoas, não que deixe de ser grave Mas Israel sabia que ele era um que Deus e só ele era para ser adorado Era uma coisa muito clara para eles Mas junto com isso, nesse nível de importância Ele colocou também o respeito ao próximo, à vida E quando ele vai colocar o juízo, ele fala Eu ouço o choro nas praças Das mortes dos inocentes E eu fico pensando, como é que o nosso Deus está se sentindo agora? Se ele se sentiu daquela forma, a ponto de tirar a sua presença A gente olha para o Brasil, tantas pessoas assim A morte tão banalizada, a violência, a criminalidade Há países em guerra civil que todo mundo, oh, morreu Morre mais gente no Brasil E a maioria jovem Claro que a gente já vê um outro momento Que conduz a um outro tipo de crise E que graças a Deus a gente começa a ver providência Com pessoas que cometem crimes de outra natureza Mas que são tão violentos quanto Que são as duas medidas, o roubo mesmo O descaramento daqueles que são os governantes Que ele viu nos proteger e no entanto Estão desgovernando Mas vamos lá Diante dessa situação Como está o coração do nosso Deus? Como devia estar o nosso coração? Bom, nós temos que analisar uma coisa O que estamos vendo é que só a tampa foi tirada desta panela Porque o problema não está lá em cima O problema está lá embaixo O que nós estamos vendo lá em cima É a consequência de lá de baixo O brasileiro, ele sempre teve o jeitinho O brasileiro, ele sempre teve uma natureza Para todo esse ar de corrupção e etc Então o que nós estamos vendo hoje na televisão É o Brasil inteiro sendo passado a limpo Desde o cidadão mais humilde, mais pobre Que às vezes era ainda quem tinha que prestar contas Para a justiça, né? Até o político que hoje representa o povo Enfim, os nossos representantes estão lá E se são nossos representantes São a nossa imagem e semelhança São uma mostragem do que somos Se eu escolho um político para me representar Eu estou escolhendo um igual Então o que nós temos hoje no Congresso Sendo Senado e Câmara Na política em geral Porque a política está corrompida Da base até a presidência Nós estamos vendo a representação do povo Então nós estamos passando na verdade de uma reforma Nós temos que entender que o Brasil está passando de uma reforma Não é só a política que precisa de uma reforma Todo o Brasil precisa E eu quero aproveitar a audiência da Boas Novas Essa rede nacional Para dizer para todos que oraram pelo Brasil Nós estamos vendo a consequência da oração da igreja Concordo Que há 20 anos, 30 anos Estamos orando para o Brasil ser limpo Para ser uma nação que realmente serve ao Senhor Então nós estamos vendo o que? Deus está agindo Amém Chama-se crise, né? O pessoal está dizendo crise Só que para Deus não existe crise E interessante a palavra crise em japonês Significa perigo e oportunidade De um lado, existe todo esse perigo Que nós estamos enfrentando Vocês aqui do Rio de Janeiro Nós de São Paulo também Todo o Brasil É muita morte, é muita violência E esse inconformismo nosso De que como o fulano também foi preso Mas é como o Coraiola está dizendo Estivemos orando Você também Você também orava E nós oramos A igreja tem orado Então Deus resolveu Entrar em ação Levantou Ele ouviu o choro Exato Levantou juízes Não é? Para decretar Prisão Para aqueles que normalmente Não iriam ser presos Então é uma esperança Já que a bola está contigo Ela falou do juízes Parece que a gente está no tempo do juízes Cada um fazia assim Quando parecia ao meu coração Como é que é isso? Olha Aproveitando até o que vocês estão dizendo Eu não vejo uma mudança se não houver uma crise Enquanto existe a mudança Porque querendo ou não querendo Você fica equilibrado no erro Uma pessoa obesa Você vai levando Uma pessoa obesa Sobrepeso Ela está bem com ela Ela gosta daquela situação Não estou dizendo que todos gostem Mas ela gosta de comer Ela tem seus motivos De forma geral E para ela vencer o seu problema Ela vai entrar numa crise Ela vai lutar Ela vai ter dificuldades Ela vai sonhar até com comida Ela vai passar por situações difíceis A Bíblia nos fala algo muito interessante Você falou já do início Eu vou mais ainda no início Eu vou direto em Adão Mais início que isso é difícil E tendo Adão pecado Tendo Adão errado Deus disse a ele No suor do teu rosto Comerás o teu pão E Deus jamais dá uma palavra de juízo E o que nós vemos aí É um juízo Sem dar uma palavra de esperança E a palavra de esperança Para mim é pão Por quê? Porque o que é o pão? É pegar o grão E não comer o grão Como ele é Então me permita usar uma expressão É não engolir as coisas Como elas são Mas ter poder de mudar De transformar o grão em farinha De agregar a farinha Outras coisas De levar ao fogo E agora ter pão Então um poder transformador E um poder transformador Requer suor Requer luta Então o que Deus está dizendo É Não vai ser fácil Mas você vai conseguir É o que eu estou vendo Assim Com uma nota de esperança Fácil não é O jovem brasileiro Hoje já não tem Aquela ideia Aceitando a corrupção Claro Como era no passado Hoje a corrupção Já passa a ser Algo inaceitável Eu não convivo Eu não consigo engolir mais Exatamente E quando nós vamos à Bíblia Agora pulhamos para Apocalipse A outra ponta Diz Tenho contra ti que toleras Essa Jezabel Então tem que haver Um grau de intolerância Agora É interessante que Tolerar que está ali É uma adaptação E quando você vai A forma hebraica Da palavra aceitar Porque tolerância É um grau de aceitação É absorver Tudo que eu tolero É conviver com aquilo Absorvo E é tornar-se Aquela natureza Tornar-se tão natural Que começa a passar Ser o dia a dia É a gente absorve aquilo Então tem que ter uma crise Você tem que não aceitar Você tem que gritar Você tem que dizer Como Jacó Disse E a Bíblia diz E voltou-lhe o Espírito Ou reviveu-se-lhe o Espírito E disse Israel Não mais Jacó Disse Israel Basta Eu acho que nós chegamos A esse tempo crítico E a mudança Era nele mesmo Ele disse assim Eu não me aceito mais Como eu sou Eu vou ser outra pessoa Interessante O senhor se referiu Apocalipse Ali as igrejas E eu acho assim Delas Acho que uma das Claro que eu amo Filadélfia Todo mundo ama Mas Não sei se é laudiceia Qual delas Que falaram Você é morna É laudiceia Isso Você é morna Porque eu vou te vomitar E a gente pensa Por que ele não vomita Aquele que é frio mesmo Ele falou Não Porque o que é frio É frio Mas o que é morno É o que já foi quente Mas que conviveu E está sendo absorvido Por esse lado Eu não tolero É algo Agora É como Coral Me permite Até dentro disso Que ela estava falando Jesus quando lavou Os pés dos discípulos Jesus fez uma antítese Já para Pilatos Que lavou as mãos Lavou suas próprias mãos E Jesus lava os pés Dos outros Quando Jesus lava os pés Se envolve Quando Pilatos lava as mãos Eu não tenho nada com isso Não é comigo Nós temos é que lavar os pés Nós temos é que nos envolver E até o fundo da panela É Agora Rebeca Nós temos que ver uma coisa O que nós estamos vendo É que o Brasil Estava caminhando Para um comunismo Não era um socialismo Nós vimos durante 13 anos O estabelecimento Do decano De Lenin Leninista Então quando nós vemos isso Nós na verdade Fomos socorridos por Deus Não é juízo Nós Veio a nós o socorro de Deus Porque nós estávamos caminhando Para uma nação comunista A maioria das pessoas sem perceber Se você for ver hoje Se você for ver hoje O nível universitário Que nós estávamos vivendo Com a compra das mensalidades De faculdade Através dos projetos sociais Estavam comprando a mente Dos jovens Para serem comunistas Então na verdade Então na verdade Tudo isso que está acontecendo E Deus permitiu Foi para socorrer esta nação Que tem um destino profético E o nosso destino profético Não está no comunismo Muito pelo contrário Está como uma nação Que é celeiro De missionários Para o mundo Este é o chamado Da nossa nação Uma nação de adoração E que dali a pouco Estávamos correndo Para longe de Deus Então hoje o que eu vejo Uma ação de Deus Muito forte E que a igreja Teve uma participação tremenda Nós temos que dar glória a Deus Eu concordo Por uma bancada evangélica Atuante Nós nunca vimos Uma bancada evangélica Tão atuante No congresso Como vimos agora E quem se lambuzou Está se dando mal Claro É verdade E tem mais a que dá mesmo Nós vamos ter que ir ao intervalo Mas eu gostaria de voltar Nós conversando assim Pá, pá Com quem está com a gente Porque tem o aspecto Quando a gente fala Igreja Todo mundo pensa Na instituição Mas nós sabemos Que a verdadeira igreja São as pessoas Somos nós São os indivíduos As famílias Cada pessoa Cada decisão Existem denominações Existem instituições Cada um tem mais O seu perfil O seu jeito O seu estilo Mas independente A igreja de Cristo É uma só É isso mesmo Isso Qual deve ser O posicionamento Dessa igreja Diante desse momento Vocês já deram Alguns direcionamentos Agora Mas Por exemplo Como pais Com os nossos filhos O que O que que precisa mudar O que que Para Digamos assim Até aproveitarmos Esse momento E ajudar o nosso país A tomar outro rum A gente volta já Estamos debatendo hoje A situação atual do Brasil Que é vista como crise Mas como a Nilza Falou muito bem Em japonês A palavra crise A forma que ela é composta Ela tem o significado De crise Perigo E oportunidade Perigo E oportunidade E realmente É um perigo Muitas pessoas Desempregadas Muitas pessoas Com dificuldade financeira Endividadas Não podendo Pagar Seu aluguel A criança Tendo que mudar De colégio Porque não tem Mais como pagar Quer dizer Afetando realmente Pessoas Por exemplo Eu estou assustada As avenidas Que eu costumo cruzar Aqui no Rio Quando venho aqui Ou na minha cidade de Belém Onde resido Onde pelo Brasil Eu fazia tempo Que eu não via Tanta prostituição Assim Descarada E isso não justifica Porque a gente sabe Que a questão é complexa Mas via de regra Os jornais É crise As pessoas O que elas fazem É o que elas recorrem Por quê? Porque não tem como viver Ou seja As pessoas Um governante Ao tomar uma decisão Recursos Quando são desviados Não é só o aspecto Daquilo que É o normal Que precisaria ser feito Que deixa ser feito Mas é esse efeito Terrível que vem Mas que às vezes É a única forma Da gente despertar E dizer Epa Tem um problema E nós vamos precisar Lidar com ele O gancho que eu deixei No bloco anterior Como é que nós Como indivíduos Porque é muito fácil A gente se esconder Atrás da instituição Como é que é para vocês Lidarem nesse momento Até quando o ministro Quando o ensino Pessoalmente com pessoas Primeiro Não apenas como um líder Mas como pessoa Com seu filho Com seu neto E diante Digamos assim De tantas pessoas Que nos assistem agora Rebeca Há 20 anos atrás Quando eu comecei No ministério Eu dizia assim A igreja não está preparada Para lidar com o sexualismo Hoje Eu digo A igreja não está preparada Para lidar com o abusador Que é o pedófilo Por quê? Nesse processo De degradação moral Sobre o Brasil Chegamos aonde chegamos É Então Esticou tanto esse elástico Que chegou aonde chegou E nós tivemos Nesses três anos Uma ação governamental Forte Para acabar Com a moral da família Acabar com a família Né? Estudia a família Agora A igreja se levantou São 10 anos já Uma caminhada Que vem de uns 10 anos aí E a igreja Empurrando Goela abaixo Posicionamento Até nas escolas A igreja se levantou Mas eu falava Com meus filhos Eu tenho dois filhos Homens Eu dizia para eles Eu quero pedir perdão Para vocês Pelo mundo que nós Estamos deixando Que a minha geração Está deixando Porque eu não sei Como vocês vão educar Os seus filhos Em uma situação Que nós estamos chegando Porque tudo isso Que nós estamos colhendo Hoje Começou Lá na década de 60 Com a libertinagem Não é liberdade É libertinagem Que a nossa juventude Entrou E hoje nós plantamos Uma geração Que não tem limites E por não ter limites Nós vemos corrupção Vemos degradação sexual E etc Então o que eu Como cidadão Posso fazer Eu posso atuar Na minha Linha de ação A minha linha de ação Chega a 10 mil pessoas Uma opinião tua Você na televisão Muito maior Nós Um cidadão normal Ele atinge Até 10 mil pessoas Olha aí Um pensamento Lançado Falado Ensinado Doutrinado Vivido E vivido Porque o que dá consistência Para o ensino É a vida vivida Nós podemos atingir 10 mil pessoas Então significa Que nada Sai de fora Da casa Se eu conseguir Viver uma realidade Dentro da Da minha família Aquilo vai se transformar Em 40 50 mil pessoas Que vão ser atingidas Por aquela palavra Ou por aquele testemunho Bom Ou mal Então Como seguidora de Jesus Uma das coisas Que nós temos enfatizado Eu estou dizendo Não como pregadora da igreja Como seguidora de Jesus É Realmente Nós nos identificarmos Com o Brasil Na íntegra No sentido de O pecado Que os nossos Políticos Estão cometendo O pecado Que está se cometendo Dentro da igreja Porque A igreja Muitos que hoje Levam o nome de Jesus Não estão vivendo Os valores de Jesus Então Eu como indivíduo Eu deveria Realmente É o que eu O que eu falo Eu que ensino Eu deveria pedir perdão A Deus E o nosso Deus Que vive Ele é alguém Que realmente responde Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Isto E justo para Perdoar os pecados E purificar De toda injustiça E também Confessar os nossos pecados Uns aos outros Para E orar uns pelos outros Para ser descurados Então isso é uma atitude individual Que a gente tem que ensinar Tem que comunicar Tem que viver Isso é uma coisa E uma outra coisa É que Nós não podemos também dizer assim Ah não dá Porque O advogado Não presta O juiz Não presta Mas Rebeca Eu vou Eu vou Falar uma coisa Alguns anos atrás Acho que sete Oito anos atrás Um grupo de pastores Fomos para Supremo Tribunal Federal Tivemos todo Direitinho Dentro do Protocolo Entramos no No gabinete Ali no Supremo Tribunal E éramos sete E pedimos perdão a Deus Por tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil Depois Nós fizemos um decreto Haverá Justiça No Brasil Amém E Depois disso Apareceu Joaquim Barbosa O pessoal pode dizer Ah está Elogiando o Joaquim Mas Aquilo Aquele homem Foi chamado Pelo Aquele O Presidente da época Porque ele era de cor Só que a mãe dele É uma pessoa que conhece Deus E ele é homem de caráter Então ele começou a colocar Várias coisas em ordem Aquilo já foi Uma resposta de Deus Para poder trazer a transformação E depois vem agora Toda essa leva Eu meio que o ponto de partida É isso mesmo Porque quando um tomou Quando o juiz entendeu Que ele precisa ser juiz Ué É Rebeca Eu tenho um fato O juiz tem que ser juiz Tem que fazer valer Tenho certeza Eu Eu sou advogado Hoje Não estou na profissão Porque estou no ministério Mas sou advogado Eu participei de uma sessão Do tribunal Do meu estado E eu vi uma injustiça Muito grande Ser cometido E eu disse Na porta do tribunal Eu olhei para o céu E disse Senhor Quando você vai agir Neste lugar Naquele mês Cinco desembargadores Foram caçados Então Esta é a função Da igreja Isso Esta é a função Da igreja A igreja É uma voz profética É a voz que clama No deserto Nós temos O espírito De Elias Que estava Sobre João Batista Nós somos A palavra profética Podemos até sofrer E vamos sofrer Como João Batista sofreu E vamos sofrer Como Elias sofreu E faz parte Mas é o preço Quando eu falava com a apóstola Neuza Quando Israel estava em crise Os profetas estavam Dentro das cavernas E Elias estava lá Sofrendo as consequências Da crise Mas trazendo um avivamento Trazendo um avivamento Então Eu tenho comentado Gente Nós estamos tão perto De um grande avivamento Amém Eu creio Eu creio Todo esse caos Eu creio Todo esse caos Que nós estamos vivendo É para um grande avivamento Tenho certeza disso E tem uma palavra profética De um americano Este homem Adotou o Brasil Como terra de avivamento Ele Algum tempo atrás Eu creio Que uns 15 anos atrás Ele recebeu Uma palavra de Deus Dizendo que Jesus apareceu Na visão dele Você está vendo aqui embaixo Estou vendo É Brasil Pois é Eu vou fazer Provocar Realizar nesta terra Um avivamento Nunca Dantes visto E este homem Tem vindo ao Brasil Amém E é uma coisa Extraordinária Porque quando nós Estávamos mais ou menos Misericórdia Como é que é? Vai haver mudança? Nós vamos continuar nessa Mas ela Terrível? Este homem traz uma palavra Nós já ouvimos Deus falando sobre A promessa do grande avivamento Mas agora Veio alguém de fora E agora Muitos profetas De fora Estão dizendo Brasil Acorda Deus está trazendo O avivamento É É a hora É a hora Eu gostaria de Falar uma coisa Nós falamos sobre filhos Filhos Pode ser a maior alegria A maior tristeza Na vida de alguém É Tudo depende De como você Os educa A bíblia fala Que eles são Como flechas Na mão do guerreiro Do arqueiro Segundo a tradução Se uma flecha Erra o alvo Normalmente Eu não colocaria A culpa na flecha Eu colocaria A culpa no arqueiro É No entanto Nós muitas vezes Estamos culpando As flechas Perguntaram a Napoleão Quando se deve Começar a educar Uma criança Alguém querendo ser Bem prevenido Disse No ventre Napoleão Disse Muito tarde Hum Se no ventre Se no ventre É muito tarde Quando é Ele diz Trinta anos Antes dela nascer Se educa O que você é Uma geração Na geração Que vem Foi o que o coro Então nós hoje Temos um legado A deixar É verdade E o nosso grande problema É que nós A nossa mentalidade É a mentalidade Das falhas E não das faltas É interessante É interessante que a Bíblia Eles não me deram Eles não me deram de beber A gente é condenado Muito mais Pelas faltas Do que pelas falhas Então nós deveríamos Começar a ver Cada um E de si mesmo A minha parte Às vezes Nós olhamos E as coisas São tão grandes A mudança É tão macro Que você diz Aonde que eu começo Começa pelo lugar Mais fácil Começa por você Por si Rebeca Eu quero Eu posso lhe pedir um favor Sim É que nós realmente Temos que intervá-lo Nós precisamos Mas eu volto consigo Tá bom Eu prometo isso Só fica o gancho Você que está ligado Com a gente Ligadinho Envie a pergunta Envie a sugestão de tema Torne-se um semeador Nós estamos aqui Debatendo Ligue para alguém Dar o toque Por quê? Porque Esse programa A questão principal Nossa aqui É levar pessoas A pensar A refletir Muitas vezes É tão fácil A gente querer apontar O dedo para o outro Mas não Essa é o tipo Da coisa que a gente Tem que parar Se é lá atrás Então Agora Se lá atrás Errou E a consequência Está sendo sentida hoje E eu acertar hoje A consequência Vai ser sentida depois Então o que eu vou fazer hoje? Eis a questão A gente volta já Nós estamos debatendo A situação atual do Brasil A crise E realmente a dor Que essa crise causa Mas é a única forma Concluímos aqui De despertarmos Parece que enquanto A gente vai levando Empurrando com a barriga Mas quando a casa cai mesmo A gente fala Epa Está na hora Da gente se levantar E mudar O pecado O pecado é justamente A gente errar o alvo E quando a gente confessa A Bíblia diz que a gente Deixa Não é apenas quem confessa O pecado Que alcança a misericórdia É quem confessa E deixa Ou seja A gente tem que ter disposição Para mudar de curso Eu percebo Primeiramente esse convencimento Pessoal Essa mudança E eu prometi Que voltaria contigo Que você ia dar um testemunho Rebeca Eu sou de uma capital Que tem 27 anos De Palmas Que é a Palmas Com esse sotaque Eu já ia achar Que era Porto Alegre Mas tudo bem Eu sou curitibano Mas fui para Palmas E já chegando em Palmas Palmas começando E eu vou dar esse testemunho Porque a mudança Tem que começar na gente Chegando em Palmas A gente só pagava A conta telefônica Nenhum lugar E ainda não tinha Muitas instalações Tudo feito ainda De precariamente E eu chego na telefônica Aquela fila imensa Quando eu olho Um amigo No segundo lugar Da fila Cheguei perto dele Se paga a minha conta Daí ele foi Para o caixa Pagou Quando ele me entrega O recibo Do pagamento Dizia assim Isto é a atitude De um crente Roubar a fila Essa é a responsabilidade Da igreja É isso aí Há quase 23 anos atrás Deus me permitiu Que um caixa Visse a minha atitude E me ensinasse Definitivamente Que não basta Pregar a palavra Nós temos que Vivê-la É verdade Aquilo mexeu Com a minha natureza Minha natureza Que só mudou No processo Que a palavra Foi entrando Na minha vida Então eu fui Confrontado Por uma mensagem Escrita O caixa Em vez de só Dar o recebido Ele perdeu um tempo E recebeu Isto é testemunho O que nós estamos Vendo É o nosso testemunho É verdade Se a igreja Que é a porção Da sociedade Não dá testemunho Como queremos exigir Testemunho Na comunidade Em Atos 2 42 a 47 Fala da igreja primitiva E a igreja Era admirada Por todos Quer dizer Tinha bom comportamento Fazia corretamente Tudo Ajudava os outros O sim era sim E o não era não E ainda Pregava a palavra É Eu acho que O que a igreja Pode fazer E quando alguém Tentou enganar Não se saiu bem não É Então o que a igreja Pode fazer Começar a testemunhar Para uma nação Que está sem referencial Moral Bem Eles são testemunhos Porque eu não sabia Qual seria o seu testemunho No terceiro bloco Vamos falar Sobre como é que a igreja Se insere nisso Líderes e tudo mais Deus estava Está no comando É isso mesmo Como é que fica então Então É O arrependimento Verdadeiro Tem que começar Com a liderança E quando eu digo isso Eu digo de mim Eu digo de mim É Porque Nós não podemos Nos conformar Por exemplo As tendências Hoje O pessoal está Muito preocupado Com grandes igrejas E vem tudo Vem gente Convertida Meia convertida Não convertida Desviada Porque hoje É popular Ser cristão Evangelico Então Eu frequento Sou membro Daquela igreja Aquilo parece Que dá um status 30, 40 anos atrás Ou 50 anos atrás Na minha adolescência Na minha infância Ah, você é protestante? É Eu era discriminada Mas nós éramos Duas evangélicas Dentro de uma classe E nós ficávamos Do ladinho Quando todos Tinham as suas missas Lá dentro da escola Entende? Agora hoje A gente está impondo Mas de que forma Usando meios Que não são Corretos Se Deus for passar Ao seu A sua A sua medida Ali Não sei quantos São verdadeiros Que são Defensores Da honestidade Defensores não Aqueles que vivem A honestidade A verdade A transparência Entende? E isso me preocupa Demais Por isso nós temos Que trabalhar Com a liderança Convocar o povo A se arrepender De verdade Aí vem O verdadeiro Avivamento Isso é a minha visão Eu creio Verdade Não tem como Eu creio A gente vê Que Enquanto nós Não estivemos Dispostos A viver Realmente não vai ter Um impacto Quatro anos atrás Nós sempre elegemos Um tema Anual Para a igreja Esse ano Agora que estamos Geralmente na virada Do ano Aniversário da igreja Em junho O próximo ano Já é eleito Então esse ano Nós estamos vivendo O ano do fortalecimento Da família E o ano que vem Já sabemos Que já estamos nos preparando Trabalhando Embora que até dezembro É a família Servir a Deus E o próximo Aquela altura Aquela altura Nós estávamos O tema Era jornada Feliz Baseado Naquele jejum De Esdras e Nemias Quando eles voltaram E eles pediram Toda a provisão Precisaram tudo Para o rei Mas esqueceram De pedir uma escolta E eles traziam Muitos valores Consigo Para poder reconstruir O tempo Todas as coisas Estavam vindo Muita coisa E eles Ficou com vergonha De pedir para o rei Então eles decidiram Fazer um jejum Para pedir jornada Feliz E nós tiramos Um ano Então Com foco nisso De vir para Deus E dizer Deus O que nós precisamos Para ter jornada Feliz E eu me lembro Que na celebração Deus inspirou Umas jovens Eu até sentei Com elas E fim de ajudando Na elaboração Da letra Da canção E elas cantaram Uma canção Que era assim Brasil Meu Brasil A pátria amada Terra que Deus escolheu Levantou a igreja Para impactar E salvar essa nação Do solo Deixe solo Ex-mãe Usando assim Aquele nome Mas chega uma parte Que há um posicionamento E a letra vai assim A violência A corrupção As drogas E a prostituição Recuem Recuem Bradamos a libertação O nosso brado O Brasil Vai ter que escutar E como foi o tema A jejum É Nós tiramos um ano De jejum Pelo Brasil Pela igreja E quando eu vi Essas coisas começarem A acontecer Eu fico Eu mesmo O senhor Falou Rebeca Pequena a sua fé Porque você pediu Mas você não acreditou Que eu faria E Deus está fazendo E está fazendo Está fazendo E eu falei Meu Deus Como que pode Eu não estou acreditando Ele Mas na hora Eu escutei A violência A música A música veio na minha cabeça Meu Deus Sabe Então Nós temos que entender Que se nós Agora O tomar posição É como o senhor disse Você tem que tomar Uma posição profética Mas você tem que estar pronto Para viver Porque você vai ser confrontado Rebeca Nós dizemos Que somos Templo do Espírito Santo Eu aprendi Na minha Penúltima viagem Para Israel Uma coisa Com o guia Ele Nós estávamos Em Cafarnaum E ele disse Coraiola Na sinagoga De Cafarnaum Nas ruínas Ele disse Coraiola Por que que se fecha A porta principal De uma sinagoga E quando se fecha Digo De sinagoga Eu não entendo Ele disse É simples Quando se vai abrir A Torá A palavra E Deus falou comigo O templo do Espírito Santo É aquele que está Com a porta fechada E com a palavra aberta Se eu não tiver A palavra aberta Dentro de mim E as portas Fechadas Do meu eu Do meu ego Do pecado De tudo isso Eu não sou Templo do Espírito Santo E se eu sou Templo do Espírito Santo Como que eu consigo Ainda abrir um site De pornografia É verdade Como que eu consigo Ainda olhar Com olhos impuros Se eu sou Templo do Espírito Santo Como que eu consigo Passar alguém Para trás Se eu sou Templo do Espírito Santo Como que ainda Eu dou testemunho De receber Salário e desemprego Estando trabalhando Sem carteira assinada E é isso que a igreja vive Então quer dizer Nós falamos dos políticos Falamos disso Daquilo Só que nós Temos que fazer Um check-up É dentro da igreja E eu sou a igreja Não é a Assembleia de Deus Igreja Não é a Batista Não é a Presbiteriana Isso são as instituições Eu sou a igreja A igreja são pessoas E a igreja passou a ser Templo do Espírito Santo Então agora O meu testemunho Tem um peso Eu sou representante De Deus na Terra Então A igreja Ela tem que mudar Radicalmente As suas atitudes E voltar Ao Evangelho Simples Que é o que? Viver a palavra Viver a palavra Viver o que Jesus pregou Né? É É Vida é É tudo Né? Então As pessoas hoje Elas estão sendo confrontadas Por quê? Porque é uma crise Uma crise é bom Por causa disso É bom Uma crise Te leva A Tomar decisões Uma crise Te leva A desesperações É resposta geração mesmo É Luísa É Eu creio que sim Eu creio que as vezes Deus nos coloca Numa situação Que nós não entendemos Por que temos que estar lá Jesus chega para os discípulos Ele diz Olha Entrem no barco Vão indo Que depois eu vou Então eles foram Obedecendo Jesus Só que no meio do caminho Se levantou uma tempestade Terrível E as vezes a gente se pergunta Mas pelo amor de Deus Eu estou fazendo a tua vontade Eu estou certinho Não fiz nada de errado E para que essa tempestade Toda? É nesse momento Que Jesus vem andando Sobre as águas As águas Porque Jesus Sendo Jesus Podia andar Quando ele quisesse Sobre as águas Mas ele escolheu Justamente aquela crise Para andar Sobre as águas Então Quando há uma crise A gente tem que abrir Bem os olhos Porque em algum lugar Um milagre grande Vai acontecer Que Deus virá Essa oportunidade Então vamos fazer o seguinte Realmente o programa voou Mas eu prometi Então no último bloco Na despedida O pastor Coroela Vai explicar A história da orelha furada Tá bom A gente volta já A gente vai encerrando Um excelente programa Agradecendo a todos Por nos receberem Em suas casas Em seus lares Seu hotel Não sei onde você está Assistindo a gente E agradecer Claro aos nossos convidados Apóstolo Glaucio A gente só lhe conhece Por coroela Mas o nome é Glaucio Coroela Apóstolo muito grato Pela sua presença E explica pra gente O servo da orelha furada Esta foi a palavra Que impactou a minha vida Eu tinha aceitado Jesus E um dia eu ouvi Essa pregação Do servo da orelha furada Que está em Deuteronômio 15 Verso 12 E na hora que eu estou Ouvindo aquela palavra Do servo que abre mão Da sua liberdade Da sua vida Do seus sonhos De tudo Eu quero ficar com o meu Senhor Por amor ele fica com o seu Senhor Deus falou comigo Eu não te chamei Para ser apenas crente Eu te chamei Para ser um servo Da orelha furada Alguém que é capaz De abrir mão de tudo Só pra me servir Ou pra me amar E foi Ali eu fiz um pacto Com Deus Servo da orelha furada E realmente Abri mão de tudo Dos meus sonhos De tudo Pra servir ao Senhor E valeu a pena Graças a Deus Porque agora eu moro Na casa de papai Eu agora vivo Porque papai me dá As coisas Então ficou bom Porque o servo Tem esse privilégio É verdade Ele não é mais Responsável por nada É o seu Senhor Que é responsável Por ele Que cuida Então Tem que aprender A depender completamente dele Foi uma tremenda escolha Bem um abraço Pra todo mundo ligado Com a gente em Palmas Isso Palmas Que nós temos Uma repetidora Da Boas Novas Lá com o Pastor Amarildo E que Deus Esteja abençoando vocês Cada vez mais Que esta rede Tome esta nação inteira É um canal importante De Deus Para o Brasil E agradecer novamente Por estar aqui Coisa boa Que Deus abençoe Bem-vindo sempre Indo em Palmas A nossa igreja local É a Coinonia Nós estamos na beira do lago Na esplanada do lago Então é fácil achar É só perguntar São muitos amigos em Palmas Deus abençoe Muito bom tê-lo aqui Prazer também em receber E agradecer ao Pastor Luiz de Moraes Já disse Prazer foi todo nosso De estar aqui com vocês E num tema tão importante Tão importante Que as pessoas nos ouçam hoje E possam simplesmente se posicionar Se fizer alguma coisa Já será parte do todo Uma vez foi a Madre Teresa de Calcutá Que disse O que eu faço é tão pouco Imagina Tão pouco Que é uma gota de água Num oceano Mas se eu não fizesse Que falta faria essa gota É isso que a pessoa tem que entender O que você vai fazer É importante A melhora que você faz Em você próprio Na sua família No seu trabalho Faz a diferença É a gota que precisa Mas sabe de uma coisa Pelo fato Às vezes de ser apenas uma gota As pessoas Não vão fazer a diferença Vai 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 fazer Muito grato Igualmente Olha que surpresa Deus te parou Pois é Hoje foi uma alegria Muito Muito grande Que Deus Continue abençoando a você Levando essa visão De cabeça pra cima E ainda mais esse tema O momento em que a nossa nação Está vivendo Levando a esperança Amém Eu queria dizer a todos Que nos ouviram Nós não estamos com a cabeça pra baixo Estamos com verdadeiramente cabeça pra cima Mas esse é o sentido do programa O mundo está de cabeça pra baixo Mas não tem esperança de ficar de cabeça pra cima Isso mesmo Mas por causa do Senhor Não é E ainda por aquela palavra Bem-aventurada a nação Os judeus e o Senhor E o povo Que ele escolheu Como sua herança E nós Não sei se nós somos É É Orgulhosos demais Ou vaidosos Porque tomamos essa Posse dessa palavra Pra nós Para Brasil Brasil tem um dono E se chama Jesus Cristo de Nazaré O mundo inteiro espera Por alguma coisa Né Que irá acontecer aqui Que é o avivamento Eu concordo Eu concordo Mas se vamos dizer que ele é dono Se ele não for dono de tudo Isso Ele não é dono de nada Isso mesmo É verdade Então meu irmão Se eu digo que eu sou serva dele E eu não sou serva da orelha furada Ele não é serva de tudo Eu vou fazer uma coisa diferente hoje Que eu raramente faço Às vezes passa anos Não porque pela característica do programa Mas hoje nós vamos acabar o Cabeça pra Cima Com uma oração Amém Senhor nosso Deus Muito obrigada Pela vida de cada servo teu Que aqui está hoje Que participou Cada pessoa que ouviu E nós vivemos um momento Senhor Que nós sabemos que tu permitiste Porque realmente o Brasil Não podia continuar como estava É verdade E nós suplicamos aqui Senhor Em nome de Jesus Que a violência A corrupção A droga A prostituição O roubo Tudo aquilo Senhor O pecado A idolatria A maldade Recuem Em nome de Jesus Pai Nas nossas vidas Primeiramente Senhor O egoísmo A indisponibilidade De admitir o nosso erro Senhor E simplesmente Sermos canais Teus de mudança Senhor Nos ajuda Como indivíduos Como igrejas Como famílias Senhor Estende a tua mão De misericórdia Pai E levanta o Brasil Tira o Brasil Senhor Desse buraco Pai Olha eu te peço Senhor Para cada capital Cada cidade desse Brasil Cada família que sofre Com desemprego Senhor E nos ajuda a tomar Outro rumo Senhor O rumo de sermos Templo Do teu Espírito Santo Amém Senhor Pessoas que Leem e obedecem Senhor A tua palavra Senhor Muda a sorte do Brasil É o nosso clamor Muda a sorte dessa nação Senhor Que as nossas vidas Senhor Sejam mudadas pelo teu poder E possamos ser testemunho vivo Senhor Não alguém que diga Lá vai um crente Mas prega uma coisa e faz outra Não Jesus Sejamos pessoas íntegras Senhor Cheias da tua graça Do teu poder Sendo instrumento Para a mudança da nossa nação Pai eu te peço Pela Olimpíada do Rio de Janeiro Senhor É um grande evento Sim Nós sabemos que o mal O terrorismo Planos podem estar sendo arquitetados Nós te pedimos agora Desfaz Como a Neuza disse Como cada um dos nossos convidados Disseram E nós todos que assistimos Concordamos O Brasil é teu Senhor É verdade O Brasil é de um povo Que te teme Que Mesmo nem todos que te servem Mas Eles creem que Jesus é o Filho de Deus Amém Pai tem misericórdia da nossa nação Tem misericórdia desse momento Que vivemos Senhor E dá-nos a tua bênção Salva A nossa nação Amém Salva O Brasil Amém Muda a sorte do Brasil Senhor Muda a sorte da igreja No Brasil Senhor Amém Nós te pedimos E nós te agradecemos E colocamos as nossas vidas Ao teu dispor Em nome de Jesus Amém Amém Alga Célia Amém Eu escolhi A melhor parte Quero estar Em tua presença Ouvir tua voz Me prostra aos teus pés Meu Senhor Meu vaso quebrado Derrama o meu nardo Nada é mais Precioso pra mim Do que estar Aos teus pés Te adorar Meu amado Jesus Precio adorar 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 Precio adorar Adorar Precio adorar Adorar Porque eu nasci Senhor Eu escolhi Adorar Adorar Escolhi 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 Adorar Meu vaso quebrado Derrama Derrama o meu nardo Nada é mais Precioso pra mim Do que estar Aos teus pés Te adorar Meu amado Jesus Te adorar Adorar Te adorar